Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e esse vídeo pessoal nada mais é do que a continuação do substrato que eu fiz com vocês. Eu fiz o substrato, falei que ia montar, ia fazer um novo vaso com a minha mil caules, eu retirei ela da bacia pessoal, ela estava muito grande já e tomando conta aqui da minha Black Prince, ela estava nesse canto aqui pessoal, eu retirei ela, eu não fiz o passo a passo para vocês verem porque senão ia ficar um vídeo longo e o que acontece? A mil caules estava muito pesada, eu não estava conseguindo retirar com a mão só, então eu tive que fazer o procedimento todo aqui sem poder gravar, senão eu teria que parar várias vezes, né? Então eu retirei ela daqui com o substrato todo, coloquei essa mudinha que estava aqui da melaco, ela estava aqui desse lado, então eu retirei ela e coloquei ela no lugar, né? Da mil caules, ela ainda vai crescer, né? É uma mudinha muito pequena ainda, olha que bonitinha que ela é pessoal. A melaco parece muito com a croma, né? A diferença porque a croma é fosca e a melaco tem esse brilho nas folhas e a coloração é a mesma praticamente, só que a melaco não fica com as manchinhas igual a croma. A croma ela vai crescendo e vai ficando toda manchadinha, né? Cria umas manchas muito bonito na folha. Então o espaço ficou bom, completei com substrato novo que eu fiz, né? Já tá aqui, só falta completar com pedriscos, aqui já tem, tá vendo? Desse lado todo a bacia tem, eu vou trazer mais e vou jogar aqui pra ficar bonitinho, né? Pra ficar igual. Então pessoal, o que que eu fiz? Eu furei bem esse esse vaso aqui, na verdade não é um vaso, né pessoal? Eu tô reaproveitando aqui um pote. Eu gosto muito de fazer reaproveitamento, pessoal. Eu acho que sendo bonitinho assim, às vezes nem é bonito, mas o que a gente tem no momento e eu gosto de cortar pote, cortar, às vezes, garrafa também. Eu gosto de usar até a planta desenvolver, ficar mais bonita e depois eu dou um vaso pra ela de verdade, né? Ela é uma planta que eu não conhecia muito sobre ela. Comprei a mudinha dela e ela tava em dormência. Ela ficou um tempão pequena, não crescia. Eu não sabia que enxeveria que era, eu não sabia. Eu pensei até que seria uma enxeveria de porte pequeno, porque ela não crescia, as outras plantas todas estavam crescendo e ela muito pequena. E de uma hora pra outra ela deu um boom, assim. Sabe aquela coisa que você chega lá, ela tá cheia de brotos por todo lado? Então, eu pesquisando, descobri que é a mil caules. Então, ela tá crescendo bastante. Eu não sei se ela fica, assim, os galhos muito longos, né? Muito grande, se for. Mas eu vou comprar um vaso pra ela bem bonito depois. Eu quero apenas retirar ela por causa da Black Prince mesmo, que ela tava prejudicando as folhas dela. Tava toda assim, muito em cima. E agora ela pode voltar, né? Ficar o crescimento dela normal. Ela já é uma Black Prince de duas cabeças. Ela já fica um pouco prejudicada, porque ela fica deitada aqui sobre o substrato. Tenho que colocar até bastante pedras aqui pra não ficar em muito contato com o substrato, pra ela não apodrecer, porque Black Prince não gosta de ficar molhada de jeito nenhum. É muito chatinha, né, pessoal? A gente pega o jeito com ela. O negócio é deixar ela seca. Ela gosta de regô hoje, deixa bastante dias bem seca, porque senão ela mela mesmo, apodrece as folhas de baixo. Então, tenho que tomar muito cuidado com ela. Por causa disso, eu tirei a Milcaulas de perto dela, pra deixar ela mais ventilada, tomando mais sol, né? Pra senão, já pensou? Perder uma Black Prince desse tamanho, né, pessoal? Muito grande, olha o tamanhão dela. Ela tá gigante. Então, eu quero cuidar muito bem dela. Gosto demais. É uma planta que eu... Nossa, das minhas queridinhas mesmo. Então, eu optei por mudar ela provisoriamente aqui. Não tem problema nenhum, né? Eu não tenho problema nenhum com mudar a planta, pessoal. Eu mudo e elas não sentem nada. Eu passo pra aqui. No dia que eu comprar um vaso, eu já chego, já troco novamente, passo pra outro vaso e ela segue. Não tem problema nenhum, não. Não atrasa crescimento, nada disso. Então, eu achei muito interessante, voltando a falar aqui sobre a Milcaulas, pessoal, ela dá, cada galhinho dela, ela dá duas rosetas. Olha só, duas rosetas em cada galho. É totalmente assim, olha. Cada rosetinha, cada galhinho, duas rosetinhas. Uma coisa planejada por Deus mesmo, né? Olha que interessante e muito bonita o formato dela. Olha que capricho da natureza, né, pessoal? Ela é muito linda, muito interessante. Todas as rosetinhas. Olha esse galho aqui, ó. Um galhinho novo, muito novo ainda. Mas olha aqui, pessoal, duas rosetinhas. Eu não sabia, eu nunca poderia imaginar uma planta assim. Olha que interessante. Ela é muito curiosa. Eu achei muito curioso de todos os lados dela aqui, olha. Mais, olha. Bastante rosetinhas surgindo. Duas, olha. Pequenininha, já tá duas garradinhas. Eu achei ela muito interessante. Eu gostei da surpresa, né, pessoal? Às vezes a gente compra uma planta, não conhece a planta e depois você vai ver a planta de trás até bastante surpresa. Ela tem umas folhinhas amarelas aqui, eu já vou retirar. Ela tava, assim, muito abafada, né? E essas folhinhas de baixo, a gente não vê. E depois aqui eu vou retirando ela. Vou cuidando dela aqui. Eu acredito que agora vai sair até melhor. O crescimento dela vai ser melhor. Porque ela vai tá mais livre, né? Eu já vou regar ela, pessoal. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer a rega, porque muitas pessoas me perguntam, né, a forma da rega. Tinha muitas dúvidas também sobre o substrato. Agora eu já tirei, né, no vídeo anterior aí. Pra quem não conferiu, eu vou deixar no link aqui abaixo, pessoal, o link do vídeo que eu fiz. Mostrando o passo a passo do meu substrato. Pra não ter dúvida nenhuma, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu, pra terem sempre plantas igual as minhas, assim, substrato barato, substrato muito fácil de montar e suas plantas muito bonitas, pessoal. Olha só, não tem erro nenhum com o meu substrato. Eu tenho plantas lindíssimas aqui com ele. Um resultado excelente, né? Muito bom mesmo. E eu vou aproveitar e vou mostrar também a forma de rega. Porque essa planta tava muito seca, o substrato dessa bacia tava bem seco. Eu passei ele pra cá, ela continua seca. E eu rego, pessoal. Não tem segredo, não. Não tem muita coisinha, assim, com as minhas plantas, não. Eu já mudo elas. Não é porque eu mudei hoje que eu não vou molhar, não. Eu molho, elas têm raízes, elas estavam secas. Então, elas precisam de água. Toda planta seca precisa de água. Não é porque eu mudei ela hoje que eu não vou molhar ela hoje. Que diferença faria eu molhar ela amanhã ou depois, né? Às vezes a gente pensa, ah, vou mexer com ela hoje. Não vou jogar água hoje que eu mexi com ela. Nada a ver. Ela precisa de água. Se eu mudei ela hoje, ela tava seca, eu vou molhar ela normalmente. Então, eu vou colocar ela pra não fazer bagunça aqui. Eu vou colocá-la dentro de uma bacia, pessoal. E vamos fazer o teste se o substrato passa mesmo, né, pessoal? Se o substrato é mesmo o substrato que vai passar a rega dela completamente, se não vai segurar a água. Então, vamos observar se o substrato é bom mesmo. Então, vamos molhar bem ela aqui pra vocês verem. Olha, eu vou colocar bastante água. Em abundância mesmo. Olha só. Agora nós vamos levantar aqui, pessoal, pra ver se desceu. Olha aqui. Olha lá, pessoal. Passou toda a água. Olha só. Pingou toda embaixo, tá vendo? Já a água passou tão rápido que quando eu peguei aqui... Olha só. Olha como que ela vai sumindo, pessoal. Olha só. Você joga a água no substrato e olha como ele desce. Ele some. Olha. Dessa maneira. Então, o substrato bom é esse, sim. Você faz e já desceu. Ó. Tá vendo? É dessa forma. Tem bastante furo. Olha. Já desceu, né? Passou bastante. E agora eu sei que a minha planta tá regada e ela tá escorrendo. Eu vou colocá-la no local agora. Eu não vou deixá-la no sol hoje porque eu mudei ela e retirei todas as... A terra do substrato que soltou, né? Então, eu vou deixar ela numa sombra hoje. Aí amanhã eu já volto ela deixando ela tomar o solzinho da manhã. Daqui uma semana já tá no sol pleno de novo, pessoal. Somente por isso mesmo. Por precaução, né? A gente tem que tomar precaução. Não exagerar, né? Não abusar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha pra mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.